O primeiro centro público de empreendedorismo da região centro-oeste já impactou mais de 11 mil pessoas. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás apresentou os resultados promissores desse espaço. O Hub Goiás é o primeiro centro público de empreendedorismo inovador da região centro-oeste. Apenas no primeiro ano, o espaço registrou mais de 11 mil pessoas. Cerca de 2.500 utilizaram o espaço de co-working e mais de 90 startups foram apoiadas pelo fomento estadual nos seis editados publicados e em andamento. Se você é uma pessoa que tem uma ideia de um negócio inovador, ou seja, uma pequena empresa, mas que seja inovadora, o Hub Goiás é para você. Então a gente quer receber essas pessoas para trabalhar aqui de graça, então é um escritório compartilhado, que a pessoa pode vir trabalhar. Mas mais do que isso, nós temos uma série de programas que entram até com recursos para que floresçam esses negócios inovadores. Um dos programas que trouxe soluções para o Estado de Goiás foi o GovTech, onde seis startups desenvolveram produtos na área de saúde, educação e administração, utilizando investimento acima dos 300 mil reais. Aqui a gente tem um programa que se chama Eleve, você entra no edital, se você passar você pode ganhar até 50 mil reais para investir no seu negócio sem ter que pagar de volta, tá? É fundo perdido. Você vai ganhar um mentor ou uma mentora, você vai ganhar formação e você vai ganhar um espaço para trabalhar. Em todo o Estado foram mapeados 212 negócios, 166 empresas âncoras, 75 empresas inovadoras e mais de 18 mil membros de comunidades que estão incluídos dentro das ideias inovadoras de startup. Para os próximos passos, o objetivo do Hub Goiás é ter o apoio dessas startups para solucionar contratempos existentes no governo. Para a gente querer crescer, a gente tem que primeiro saber onde é que a gente está, como é que a gente está. Nós temos o mapeamento desses negócios, das instituições de ensino superior que podem apoiar, dos laboratórios, dos ambientes de inovação. Então assim, se você é um empreendedor inovador, aqui é como se fosse o seu vapt-vapt da inovação. Você vai entrar aqui e vai entender quais são os números e principalmente o que você pode fazer para crescer na sua jornada empreendedora.